Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu fiz uns stories que fizeram muito sucesso em que eu falei do paradoxo que existe entre mestres e discípulos. E o que eu espero dos meus alunos, dos meus discípulos? Sinceramente, que eles me superem. Eu acho que a maior obrigação de um mestre é ensinar e a maior obrigação de um discípulo é aprender e levar adiante, é superar. Eu penso que é como se fosse uma prova de atletismo em que eu tô correndo e eu levo o bastão, o máximo que eu posso, e entrego na mão de alguém que vai levar adiante. É assim que o mundo cresce, que o mundo se desenvolve, que as pessoas aprendem. Eu fico muito feliz quando meus alunos prosperam, eu fico muito feliz quando eles atendem, quando eles conseguem resolver os problemas, quando eles têm destaque. Até mesmo aqueles que não me citam. Muitos citam que aprenderam comigo, eu fico muito feliz, outros não citam. Por algum motivo, de toda forma, eu fico feliz pelo crescimento deles. Infelizmente, não é o que acontece em muitos casos, né? É clássico quase que o problema entre mestre e discípulo, quando o discípulo começa a superar o mestre em algum nível ou quando ele discorda em algum nível do mestre. Então nós temos vários casos na história. Um deles, talvez o mais clássico, é o do Sigmund Freud e do Jung, né? Então, o Sigmund Freud foi professor do Jung, ensinou as suas primeiras teorias psicanalíticas. O Jung aprendeu, mas teve uma visão diferente e foi seguir um outro caminho. Existem algumas histórias e relatos, inclusive, que contam que o Freud chegava a desmaiar em algumas vezes na presença do Jung, de tanto que incomodava o crescimento, a disparidade, o quanto ele era diferenciado, né? Os dois foram incríveis, né? Mas, houve ali, com certeza, uma dificuldade do Freud em aceitar o Jung e em permitir que ele seguisse um caminho diferente. Talvez ele pensasse que o Jung era ingrato, mas o que o Jung fez foi apenas desenvolver um caminho diferente para a psicanálise. Isso acontece entre mestres de artes marciais e seus alunos, enfim. Professor e aluno. Parece-me que, em linhas gerais, está tudo bem quando o aluno está menor que o professor. Mas, quando o aluno cresce, empata ou supera o professor, ou diverge em algum canto, aquele professor vira inimigo do aluno. Isso é um grande problema. Então, eu tenho muito comigo de ter gratidão pelos meus mestres e pelos meus alunos. Por todas as pessoas que eu aprendi. Por exemplo, eu faço questão de citar. E eu cito aquelas que me valorizam também. Porque aquelas que não me valorizam, eu tenho uma gratidão, mas não cito. Infelizmente, eu já passei maus bocados, acho que pelos dois lados, né? Eu já tive tanto alunos que não me valorizaram por algum motivo, não foram gratos por algum motivo. E eu já tive professores que, quando perceberam que eu cresci, acho que me viram como um concorrente e começaram a me ver como um inimigo. E, vez ou outra, me chegavam mensagens desses professores remoendo dores sobre mim. Enfim, uma inveja nítida, o que é muito feio. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é assim. Honre os seus mestres e honre os seus alunos. Seja grato a quem te ensinou. Valorize. E seja grato a quem você ensinou. Para que essas pessoas sejam gratas a você também. Eu acho que a coisa mais feia que tem, mais feia do que um aluno não mencionar o professor, é o professor invejar o aluno. Isso é de uma pequenez tão grande, tosca, que não faz o menor sentido. Então, você que é aluno, você que é professor, seja grato. Valorize. O conhecimento não para. Tira o ego fora um pouco. Faz pelo conhecimento. E você que é meu aluno, faça mais do que eu te entreguei. Vá adiante, mesmo que se for para questionar tudo que eu te ensinei, fazer diferente, fazer melhor e fazer do seu jeito. Vá, siga, faça a diferença e crie um mundo melhor. Esse é o meu recado de hoje, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho